Grande FM A gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo O amor é maior que tudo do que todos até a dor Se vai quando o olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Que me acalma e me traz força pra encarar tudo